Chique na putina. Pensa num cantor bonito, que canta bonito, que toca violão, toca sanfona, compõe e realmente é o galã da meninada. A partir de agora você vai curtir o mini show com o galã de São Carlos, Heitor Rihanna! Um dia amanheceu nublado, mas um dia amado, sem você. Eu perco a direção, eu fico aqui parado, sem saber o que fazer. Você disse que me amava e eu acreditava, mas me enganei. Você não vale nada, você destruiu, a vida que eu sonhava só me iludiu. Eu sei que todo passo um dia vai pagar pelo que fez. Como as ondas do mar, elas em vão, você chegou e levou o meu coração. E agora o que eu faço pra cantar com essa solidão. Você não vale nada, você destruiu, a vida que eu sonhava só me iludiu. E eu sei que todo passo um dia vai pagar pelo que fez. Como as ondas do mar, elas em vão, você chegou e levou o meu coração. E agora o que eu faço pra cantar com essa solidão. Um dia amanheceu nublado, mas um dia amado, sem você. Eu perco a direção, eu fico aqui parado, sem saber o que fazer. Você disse que me amava e eu acreditava, mas me enganei. Você não vale nada, você não vale nada, você destruiu, a vida que eu sonhava só me iludiu. E eu sei que todo passo um dia vai pagar pelo que fez. Como as ondas do mar, elas em vão, você chegou e levou o meu coração. E agora o que eu faço pra cantar com essa solidão. Você não vale nada, você destruiu, a vida que eu sonhava só me iludiu. E eu sei que todo passo um dia vai pagar pelo que fez. Como as ondas do mar, elas em vão, você chegou e levou o meu coração. E agora o que eu faço pra cantar com essa solidão. Um dia amanheceu nublado.